A batida é pros dois lados Vem pra cobrança de falta, jogada feita, rolada pra trás Defendeu o goleiro Dominou, abriu o jogo, pode finalizar pro gol Na treve Caramba hein mãe, olha aqui o time no praia Bola pelo fundo, tava pra trás, passa Brincando pela classificação, olha a chance Caracara fez o passe do outro lado Defendeu o goleiro Aí a segunda linha de cobertura não conseguiu chegar Cobrança do escanteio, bola parada, finaliza pro gol Intensiva Rafa Faz a jogada, vem, de trás Explode na trave Rafa segue a bola com praga, passe errado Vem pra cobrança, bola rolada pro André Finaliza, voltou Tanha Caque do Marreco, tacar a cara com o goleiro Vai pintar o primeiro Gol É do Marreco É do Marreco Bola aqui para o Jonathan São 12 segundos É no drama 5 contra 3 Vem o passe bola, finalização de Bico Se precipitou Vem chute pro gol na treve Vem chute pro gol na treve Vem chute pro gol na treve